Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de inclusão de responsável técnico. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa cujo registro esteja ativo e que deseja incluir profissionais indicados como seus responsáveis técnicos. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Empresa e, em seguida, selecione a opção Inclusão de Responsável Técnico. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações. Os campos que contêm asteriscos são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo da solicitação. Insira os documentos indicados, observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir a ART de cargo-função e o comprovante de vínculo. Clique no botão Escolher Arquivo e, em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREIA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando a sua solicitação.